E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um mapa muito aterrorizante que é o The Orphanate, é um mapa de terror, de Minecraft, meio de suspense e tal E eu vou estar trazendo esse mapa aqui galera, o link para download do mapa vai estar aí na descrição Deixa eu tirar o F5 e vamos que bora Deixa eu ver aqui, total eu já li esses paranaui aqui, é tudo... Ah, aqui tá dizendo que eu não li essa parada, deixa eu só ajeitar aqui o negócio do som Música tira, coloca zero cara, e deixa o resto Né, deixa, vamos deixar o resto que eu acho Então tá, vamo lá O baú, o que que tem aqui? Sunglass? Ah, não, não, fica feio em mim, não, isso não vai ficar legal em mim E vamo lá então Eu acho que, ah é, tem que apertar o botão É um mapa de terror galera, pra Minecraft Eu já tinha visto outras pessoas jogando gays no mapa Opa, que eu saí pra fora Nossa, então são sinistros aqui, eu acho que vocês devem ter roubado Algo tá dizendo aqui, se vê estrada e tal, não há veículo Eu acho que não há veículo Deixa eu ver aqui pra cá, eu acho que... Aqui pra trás Cara, é um clima de suspense, lembra bastante aquele jogo Slender, né Já tinha visto alguns vídeos de outras pessoas jogando Nossa, cara A textura dá todo um sistema, cara Parece que ele vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui amanhã Autoplanado e tudo mais Me vê horrível, eu não gosto também Eu acho que tem que entrar aqui, cara Mas eu não sei como Vou olhar aqui do lado Será que é por aqui? Ah, é por aqui É por aqui Nossa, cara Olha a lua Olha a lua, cara Muito incrível Vou subir aqui Deixa eu ver Eu acho que vou descer Eu acho que não tem nada aqui esperando Eu acho que... Sei lá, cara Tá um... Cara, já tô falando até merda aqui Dá um medo do cacete Não tenho nem preciso me xingar Já tô tão tenso Que eu acho que eu já tô até xingando, cara Esse cara lembra bastante Esse cara lembra bastante Lembra muito aqui? E esses são desgraça... Opa O que que é isso? Será que é redstone? Dois 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 Oh Oh Acho que não tá na hora de me assustar ainda não O jogo O que é isso? Oh Oh O que é isso? Eu tô avisando logo, galera Esse vídeo vai ser bem curto Que no primeiro susto que eu tomar Eu vou desligar Eu já tô nervoso já E jogando Eu... Talvez eu não traga o mapa completo, galera Mas... Opa Tá mola Não tem problema sei só Entra aqui Então Vamos abrir a porta Opa Ah não Lá vem Foi um um desgraçado de novo Não sei mas Pra ser velho Opa Help Me Help A garanta falou Não tem topo Mas vai De novo aquela linha Não é desgraça! Que porra foi essa cara? Eu xinguei ele O que tá indo da minha cara? Mura o meu amor de animal O que tá indo da minha cara? O que tá indo da minha cara? Eu tô tendo um susto Da desgrama ali agora Ah não tô feliz Tô tendo um ponto em mim Opa! Achei um lugar claro Deixa que é aberto Não é uma cor Tá, vamos pra onde tem eles galera Opa! Desgraça foi essa! Que porra foi essa? Vai lá! Vai tomar Ah cara Escrila cara! Eu arrupiei Essa placa de pressão maldita Isso é um desgraçado Vai arrum Não sei o que que é Patata venenosa Pega um pouquinho de carne aqui Sei lá pra que você Veja esse vai arrum Ah vai tomar banho cara Pra que fazer isso comigo? Por que que eu tô jogando isso cara? Claro que eu tenho que trazer interatividade Olha a terra de sangue cara É claro que eu tenho que trazer coisas novas Pra galera aí no canal E trazer inovar Pra galera E trazer, opa O que isso é bom? O que isso é bom? Ah só tá escrito nesse Pega tudo Vou pegar tudo cara Vou pegar tudo cara Não sei pra que que eu vou usar Eu tenho um palito Pra me definir Esses pés de sangue cara Estão de sangue Estão de sangue Cara ficou bem malista essa textura Bem malista mesmo Eu entro? Tá muito escuro Tá muito escuro cara Não tem nenhum jeito Entra ou não entro Entra ou não entro? Vou entrar Vou entrar de costa Não tem que jogar certo Opa Ai desgraça Meu Deus do céu Ah 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 Meu Deus do céu Motos Eu não sei Eu não sei o que é isso Diário Leia aqui Eu não sei O que está dizendo aqui nessa merda Continuo sem saber Não sei o que da Alice e tal Vamos seguindo No inglês é uma bosta A Sarah Está bem Linha Josana Estão preparadas Eu vou postar Mais carne branca Papel no Linha Caraca Para que que Para que que eu estou te perguntando Mas é claro É isso Teimoso Por que eu não gravo survival normal Eu tenho que gravar um Pra que que eu estou te perguntando Eu cheguei naquele ponto que eu tô querendo sair do que eu tô fazendo, só que sendo puxado pela vontade de jogar mais. Não corra, eu sou vida louca, vou correr. Apesar de que eu já sei que eu vou tomar um susto da desgrama, quase que eu xingue de novo. Uma coisa que eu não gosto muito é de xingar nos vídeos, cara. Eu não gosto muito de xingar em vídeo, porque... Isso é besteiro, cara, ficar xingando em vídeo. Ai, 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 ai. O que é isso? Ai meu Deus. Ai meu Deus, o que vai por você? Ah, não acredito que eu não sou sozinha de grama aqui E a pera desligou e vamos embora Vamos embora, vamos embora E antes de você ver essa escada Eu gosto de olhar pra trás E se eu posso Cara Eu sou fruto do coração Desculpa, eu sou fruto do coração Tô perdido no escuro, cara Eu tô perdido no escuro, cara Ah, vai tomar banho Opa Aonde tem que ter luz Então, pera Eu tenho que Colar Então, eu vou olhar pra Deixa eu ver se vai Eu tenho que colocar isso aqui Tá legal Tá legal Tá, esquece aqui Não tem necessidade De eu vir pra cá Eu acho que não tem De eu vir embora Pronto Eu não vou pra cá agora Temos uma menina Lua Essa menina tá lua Não Não, não dá Pensamento livre Voltou Eu sei que isso parece meio gay Mas eu sinto mais segurança Se eu entrar nas salas escuras De costas Cara, a pessoa sentava aqui Eu ficava assistindo Olhando pra um buraco Tá explicado Por que as crianças daqui Se mataram Ah, não Aqui é a sala de projeção Cinema Oh Sinal que eu tô atento Outra porta Outra porta Não, não era outra porta Decida Já Tão matando alguém aí Cara É contra as regras Destruir bloco Eu tenho que ver se Nossa Quando eu digo Que só lembra Slender Lembra Slender mesmo Cara Os desenhos horríveis Eu tô ficando com o esquerdo Pra ver se eu acho Portas O que é o tipo? Tirola. Olha. Não, é assunto. Algo do tipo. Espera aí, vamos. Para o lado de cá. Nossa, cara. Caramba. Sangue para o outro lado. Pena, eu nem lembro mais. Lembro desse livro. Onde o book, escreveu o book. O que é isso, cara? Eu gostei disso, cara. Isso serve para quê, cara? Servia para quê? Caraca. Galera, eu vou dar um corte para eu poder descobrir o que eu tenho que fazer aqui. E volta, eu acho. Ou eu continuo? Não, eu vou continuar até o final. Para o vídeo também não ficar muito longo. Então tá, eu já achei essa merda. Eu fiz isso que eu não sei para quê que serve ainda. E vamos que vamos, cara. Espera aí. O bedroom é um banheiro. Espero que não tenha... Ah, não. Vamos lá. O bedroom é um banheiro. É, meu inglês está muito bom. Eu vou ter que procurar um cursinho pela internet. Vou correr. Vou correr. Vamos ver o que eu tenho. E aí, meu inglês está muito bom. O cara está se cagando aqui, jogando um joguinho velho. O cara está se cagando aqui. Está se achando vida louca. E aí, meu irmão, eu dei uma volta. Eu dei uma volta, cara. Vamos ver a sala onde você está, mas... Pois é, galera. Eu acho que eu vou acabar esse vídeo aqui. Eu estou meio tenso. Eu vou acabar esse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui com o nosso mapa do Orphan Age. Vou dar uma pesquisada. Vou dar uma volta por aqui. E vou tentar trazer um próximo vídeo, talvez. Não sei se minha coragem em deixar. Mas vamos ficando por aqui com esse vídeo nosso de Orphan Age. Falou, galera. Valeu. E até a próxima. E aí, meu irmão.